Quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2014, pode conferir ainda hoje as notas das provas. O resultado funciona como um passaporte para o ensino superior e até para programas de intercâmbio. Nesta edição, mais de 6 milhões de pessoas fizeram as provas. Ana Luíza passou o dia ansiosa. A estudante de 17 anos quer cursar Direito ou Arquitetura na Universidade de Brasília e ficou à espera do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Estou muito ansiosa, estou aguardando há muitas semanas por esse resultado. E eu acho que eu consegui atingir sim, eu estudei bastante, eu me preparei para isso. Assim como Ana Luíza, quase 6 milhões e 200 mil pessoas fizeram o Enem de 2014. Desse total, quase 1 milhão e meio de candidatos concluíram o ensino médio. Os outros inscritos acabaram de entrar no primeiro ano ou ainda não concluíram os estudos na escola. Considerando apenas os candidatos que terminaram o ensino médio em 2014, 30 mil inscritos vieram de escolas federais, quase 1 milhão e 100 mil de escolas públicas estaduais, 14 mil de escolas públicas municipais e quase 350 mil de escolas privadas. O melhor desempenho médio ficou com os alunos de escolas federais, com 588,8 pontos. Em seguida, estão os estudantes das escolas particulares, com 556,7 pontos. Em terceiro lugar, vem os estudantes de escolas municipais e, em seguida, os alunos de colégios públicos estaduais. A nota do Enem é utilizada como critério de seleção para vários programas educacionais, como é o caso do Ciências Sem Fronteiras, que oferece cursos de intercâmbio no exterior, e do Prouni, que disponibiliza bolsas integrais e parciais de estudos em instituições privadas de ensino superior. Além disso, é por meio do Enem que o estudante participa do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que distribui os candidatos conforme as vagas oferecidas nas universidades federais, universidades estaduais e outras instituições públicas de ensino superior. São 205 mil vagas nessa primeira etapa, que é o SISU, universidades públicas, universidades federais, estaduais e municipais. Já na outra semana, nós teremos uma semana também para o Prouni, que aí são universidades privadas com financiamento integral por parte do governo federal. E mais à frente, teremos o FIES, que são universidades privadas com financiamento reembolsável no futuro. Lembrando que para concorrer a uma das vagas do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, o estudante deve se inscrever até o dia 22 de janeiro pela internet.